E agora a gente vai para o quadro corpo e movimento, você já sabe a importância de fazer uma atividade física. Então se você não tem tempo de ir na academia, enfim, faça na sua casa, faça na praça, mas faça, faça a caminhada. E olha só, hoje o Marco vai ensinar você a fazer alguns exercícios no step. Se você tiver um caixote em casa, você pode fazer também ou no degrau da calçada, ou se na sua casa tiver a escada, dá só uma olhadinha. Boa tarde, Marco! Corpo e Movimento. Oferecimento Clínica Sample. Cirurgia plástica e odontologia estética. Boa tarde, Maíta. É um prazer estar aqui no seu programa novamente, levando saúde e qualidade de vida aos seus telespectadores. Hoje a Lígia e a Dani vão nos ajudar a mostrar uma série de exercícios que você pode fazer no degrau na sua casa ou numa caixinha. No nosso caso aqui, nós vamos usar os steps. Se você tiver um também, é mais fácil de usar. Ok? Vamos ver como é que fica? O primeiro exercício é o aquecimento. Nós vamos correr oito tempos e fazer um salto sobre o step ou sobre o degrau. Vamos lá? Meninas, foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Saltou. Boa! Desceu. Próximo exercício. Elevação de perna. Vai fortalecer as pernas e glúteos e, ao mesmo tempo, ele é um pouquinho aeróbico. Quatro tempos cada perna. Vamos lá, menina? Subiu. Joelho. Um, dois, três, quatro. Pisa. Desceu. 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 Vamos fazer agora o exercício de coordenação motora e aeróbico. Elevação de perna e o braço, gesto atlético da corrida. Vamos lá, meninas? Subiu. Um. Isso. Boa. Mais energia. Mais rápido. Mais um exercício de coordenação motora e força. São dois agachamentos, salto para o lado, dois agachamentos. É bem gostoso de fazer. Coloca a mão para frente para te dar mais equilíbrio ainda. Ok? Vamos lá, meninas? Agachou. Um, dois, saltou. Um, dois. Um, dois. Isso. Muito bom. Muito bom, pessoal. Mais um exercício de explosividade para as pernas e fortalecimento de glúteos e coxa. Vamos lá. Caiu. Foi. Um. Subiu. De novo. Opa. Isso. Muito bom. Muito bem, pessoal. Vocês viram que com apenas um degrau, uma caixinha ou um step, você pode fazer um treinamento bem bacana que vai queimar a caloria, vai queimar a gordura, vai fortalecer suas pernas e vai te dar muita saúde. Muito obrigado, Maíra. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada pela participação, Marco.